Luciana, Luciana! Espera, espera, espera! Eita, muito bem, Lucia! Diz-me uma coisa, agora vais-te preparar intensamente para a finalíssima. Amém. Estás disposta a cantar mais uma vez? Para sempre. Claro, claro! Ora, muito bem! Nós despedimos-nos aqui, já sabem que marcamos encontro numa cidade próxima de si. E o Cantigas da Rua vai continuar à descoberta de novos talentos, de novas vozes espalhadas por este país. Obrigado, Porto. Até à próxima. Foi um prazer estar convosco. E vamos ficar então com a Luciana e Lusitana Paixão. Felicidades! Felicidades! Só quando a saudade vem Arrancar do meu passado Um grande amor Mas não condena-te a paixão Essa mágoa das palavras Que a guitarra vai se ver Eu também, eu não E eu não pedirei perdão Quando tu dar um pecado E voltar a dar a mim Porque eu quero ser feliz E a desdita não te fiz Não quero O que o padre quer dizer Eu também, eu não pedirei perdão Eu também, eu não pedirei perdão